Bom dia, prazer estar aqui, conversar com vocês. Não trouxe data show? Nunca uso data show. Prefiro, num tom coloquial, direto, objetivo, abordar os temas que são inspiradores, desafiadores, desafiadores, inadiáveis, importantes, não apenas pra esse poder da república, mas para todos os viventes, especialmente aqueles que se autodenominam homo sapiens sapiens, que tem uma autoimagem muito autocondescendente, somos feitos a imagem e semelhança do pai, temos a razão, o intelecto superior, topo da cadeia evolutiva, entretanto, somos os responsáveis diretos, pela maior crise ambiental da história da humanidade. Seria muito mais fácil se a gente tivesse um inimigo externo que brotasse das profundezas do solo ou viesse de outra galáxia ameaçando a humanidade. Seria fácil, a gente se uniria muito rapidamente contra o inimigo comum. Seria muito mais fácil lidar com uma intempérie sobre a qual a gente não tem, num primeiro momento, o controle. E uníssemos forças para descobrir novos conhecimentos e tecnologias para enfrentar. Só que o grande desafio, talvez o maior da história da nossa espécie, é que a degradação, a depredação e a destruição dos recursos naturais não renováveis fundamentais à vida tem origem nos nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. O buraco é mais embaixo. Eu não estou falando para servidores do STJ, estou falando para gente como eu. Acompanhei algumas excelentes explanações feitas antes, todas muito apropriadas, discorrendo sobre o tema da sustentabilidade no varejão das ações do dia a dia. Ótimo ter sido assim, porque eu vou tentar redimensionar isso numa outra categoria. Eu vou tentar emprestar fundamento, lastro, para que essas recomendações sejam levadas a sério, não como uma responsabilidade trabalhista. Pô, estou trabalhando no STJ agora, tem regra, que antes não havia, novas rotinas. Mas você não tem que aderir às novas rotinas porque você trabalha no STJ ou em algum órgão da justiça. Se você tem essa interpretação e eu respeito, amorosamente divirjo e vou dizer, acho que você não entendeu o recado. Não é opcional mudar. Não é uma alternativa, não é um capricho. É absolutamente inadiável uma mudança de cultura. Veja o cuidado que eu estou tendo aqui para usar uma palavra que seja mais ampla, que tenha uma dimensão sistêmica, a maior capilaridade possível. Não é mudar rotina no ambiente de trabalho. Não ajuda, não resolve a crise ambiental sem precedentes na história. Não é mudar as rotinas dentro de casa só. Não resolve o problema. Eu estou falando de mudança de cultura. E aí, a gente precisa se deparar, primeiro, por uma questão de honestidade intelectual, o quanto você está preparado para mudar. O quanto você se acha mais identificado com o projeto coletivo de civilização. E o quanto você continua sendo um parasita para o mundo e para a sociedade, se locupletando daquilo que lhe parece importante e necessário, ignorando os impactos vorazes que o seu estilo de vida determina no meio em que você está inserido. Simples assim. No universo não tem neutralidade. As escolhas que a gente faz determinam consequências claras, diretas e objetivas. É 8 ou 80. Ou você está na direção de uma preocupação maior sobre o que é possível mudar na sua rotina em favor de um mundo melhor e mais justo, ou que você não está afim de mudar. Agora, assuma isso. A gente está vivendo um momento assim da história em que não dá mais para ficar só no blá, 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 na falação, no ecologicamente correto, no decreto, na medida provisória, no projeto de lei. Tudo isso é importante. Tudo isso empresta força e direção ao movimento. Mas eu quero me apresentar aqui a vocês, como eu vi, o meu amigo cineasta, Fernando Meirelles, de São Paulo, de Cidade de Deus, Jardineiro Fiel, entre outros, numa entrevista dada dias atrás, ele se apresentou para o repórter de uma forma que eu falei, eu vou copiar. Ele disse assim, o repórter, como você se define? Aí o Meirelles, eco chato e biodesagradável. farei o mesmo. Não estou aqui para agradar ninguém, não estou aqui para tranquilizar ninguém, eu sou jornalista e pago um karma pesado, que é o de tentar ser bem informado. E estar bem informado no mundo de hoje não é bom negócio, porque o mundo está esquisito. e no que diz respeito à crise ambiental, no meu juízo, é aquela que tem demandado menos cuidado e atenção, e aquela que mais visceralmente nos ameaça. corte no orçamento, que eu sou a favor, acho que o ministro Levi tem mais é que usar uma tesoura afiada, porque às vezes o remédio que cura é amargo. Agora, na hora em que eu vou ver o resultado do corte, o Levi não tem nada, olha o Levi, olha a intimidade, o Joaquim, na hora de determinar o corte, não é culpa dele. Mas é interessante você pegar a verba do Ministério do Meio Ambiente, o trabalho que eu fiz, e comparar com outras pastas, você vai ver que hoje, um país chamado Brasil, que é o único do mundo com o nome de árvore, maior potência hídrica de água doce, superficial de rio do mundo, maior biodiversidade do planeta, 20% das espécies conhecidas e catalogadas estão aqui, o maior estoque de terra fértil, pronta para fazer o que quiser, sem precisar desmatar uma árvore sequer. A parte que diz respeito ao meio ambiente, hoje tem menos dinheiro que a Secretaria dos Portos, Secretaria de Aviação Civil, ou Ministério da Cultura. Não estou dizendo que a Secretaria dos Portos, que a Secretaria da Aviação Civil, e principalmente o Ministério da Cultura, não mereçam muito dinheiro para tocar seus projetos. Eu estou dizendo que eu vivo num país que é mega biodiverso, é uma potência no mundo, não existe outro Brasil. O jornalismo tem um lado bom também, não é só carma, a gente viaja para burro pelo mundo. O Brasil é o único. Agora, a singularidade do Brasil como cacife, para ter um projeto de civilização diferenciado, mais justo, rico, no terceiro milênio, passa pelo uso inteligente dos recursos naturais que possui. não sei quem conhece aqui um livro, que é muito inspirador para mim, chamado Colapso, Como as Sociedades Escolhem o Sucesso ou o Fracasso. Ele foi escrito por um geógrafo, que acumula outras habilidades, outras formações, ele é um cientista, chamado Jerry Diamond, que foi premiado nos Estados Unidos com o Pulitzer, que é o mais importante, prêmio de literatura daquele país, por uma outra obra chamada Armas, Germes e Aço. Mas em Colapso, Dr. Jared faz um trabalho impecável de comunicação. Por isso que jornalista, como eu, gosta de dar publicidade a obras com esse, essa característica. de forma clara e objetiva, não pedante, não academicista, ele consegue traduzir os modernos saberes que vêm da arqueologia. E o Dr. Jared, nessa obra, consegue desvendar um mistério que intrigava alguns cientistas e historiadores, que é por que certas civilizações do passado, em diferentes momentos da história, em diferentes lugares do mundo, subitamente, colapsaram, deixaram de existir. Aquela civilização que construiu uma cultura ao longo de vários séculos, de repente, se esgarçou e desapareceu. Os maias, os vikings, os ilhéus de Páscoa, de repente, deixou de existir, deixou vestígio. E quem foi rastrear vestígio é o arqueólogo. E o arqueólogo, hoje, ser arqueólogo no século XXI é o máximo. Por quê? Você descortina, descobre um sítio arqueológico e você usa tecnologia, o teste do carbono para datar cada vestígio. E aí, você consegue, nas camadas do solo sobrepostas com diferentes vestígios, você consegue datá-los e estabelecer uma ordem sequencial de eventos, o que determina uma capacidade de contar uma história. é como se você voltasse no tempo. E isso é fantástico, porque o nível de precisão é enorme. A margem de erro do diagnóstico é quase desprezível. E o Dr. Jared, garimpando o saber dos arqueólogos, descobriu a razão pela qual essas e outras civilizações do passado desapareceram do mapa. e isso aconteceu porque, num dado momento, elas deixaram de ser sustentáveis. E o que é ser sustentável? Como é que você explica isso para o teu filho de seis anos? É dar o passo do tamanho da perna. É uma boa explicação. Ou, é respeitar os limites do ecossistema aonde você está inserido. Em escala global, respeitar os limites da Terra. Um traço comum dessas civilizações, curiosamente, era sempre a disponibilidade de água doce. Era um primeiro indicador importante que determinava a fratura visceral no tecido social, na forma de organização daquela coletividade. O caso mais emblemático, na minha opinião, desse livro é aquele da Ilha de Páscoa, que nós conhecemos por aqueles tópens de pedra, que trazem inscrições interessantes, que é quase como uma auto-exaltação dos clãs ou das famílias que viviam na ilha. não existia a palavra marketing, outdoor, publicidade, mas eles já faziam a boa e velha publicidade, que é, vou estampar uma mensagem, mas não basta esculpir na rocha, na pedra. Isso tem que estar visível. Então, eu preciso mostrar como o meu clã é o máximo num lugar de grande circulação. Então, vamos colocar esses tótens em lugares visíveis. aí o livro do Dr. Jared causou uma enorme frustração aos ufólogos, porque os ufólogos afirmavam categoricamente, não havia a época tecnologia para você transportar aquelas pedras enormes, não tinha guindaste, não tinha carvalhão, não tinha como fazer esse transporte, só é ter. Alguém apareceu e deu uma forcinha. Não foi bem assim. Os arqueólogos descobriram que para fazer o deslocamento desses blocos de pedra, foram utilizadas várias árvores, troncos de árvores sobre os quais a pedra era deslizada, destruindo os troncos. Traz mais tronco, traz mais tronco, traz mais tronco. Pásco já é uma ilhota de aproximadamente 700 quilômetros quadrados, você imagina o que é a florestinha de Pásco. Essa floresta não resistiu à avassaladora moda, onda, de você ficar espalhando pedra, dizendo como você é o máximo. E aí aconteceu um problema. Presta atenção como a natureza descrita por alguns ecólogos, biólogos, físicos, quânticos, se resolve. Eu vou voltar para Pásco já já. O que seria o universo? O universo seria um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. Já vou voltar para Pásco de novo, lembre-se da floresta. Primeiro governo Lula já tinha PAC? Acho que já, pelo menos tinham grandes obras. duas hidrelétricas do país tiveram as obras suspensas. Uma no norte, outra no sul. No norte, porque o projeto ameaçava a existência de bagres. melhor que o presidente à época ficou horrorizado. Como assim bagres? A justiça acolheu a ação no entendimento de que não estamos falando de bagres, presidente. Estamos falando de uma pecinha do dominó. Subtraia o bagre daquela bacia hidrográfica. Se esse projeto for feito nesses termos é o que vai acontecer. Teremos um efeito cascata que determinará na ponta do sistema uma dificuldade da provisão de proteína das comunidades ribeirinhas, caboclos, índios, etc., em outras espécies que também vão desaparecer. O universo é assim, a terra é assim, a natureza é assim. no sul era uma perereca, um batráquio, que igualmente cumpria uma função importante na resiliência do ecossistema. Por mais desprezível que seja um determinado ser, ele cumpre uma função estratégica na resiliência daquele ecossistema. Muito bem, voltando à Páscoa, a floresta de Páscoa não resistiu à supressão de troncos para rolar pedra. E daí, o que aconteceu? O riozinho de água doce, que era perente, portanto, a água não era uma questão. Deixou de ser, passou a ser sazonal, porque as florestas, via de regra, cumprem uma função estratégica para a recarga dos aquíferos, dos mananciais de água doce. Existe aí uma intercorrência da floresta com a qualidade e a quantidade, a disponibilidade de água no Babacia Hidrográfica. Uma das razões pelas quais, no Sudeste, experimentamos crise hídrica e estamos experimentando o sabor do volume morto, é porque restaram apenas 20% de cobertura vegetal na mais importante base hidrográfica do Brasil, economicamente falando, que atravessa os três estados mais ricos e que todo mundo pega água, pega, retira, não repõe, não cuida, deu no que deu. água passou a ser um problema em Páscoa. Antes fosse só água, que não é pouca coisa. Já tinha agricultura, já tinha lá o cultivo, as coisinhas para comer e tinha as pragas oportunistas. as pragas oportunistas acorriam, chegavam, devastavam a lavoura um pouquinho e os predadores das pragas oportunistas eram a resposta que a natureza dava para haver equilíbrio e os cidadãos de Páscoa ficavam felizes porque ali havia a condição de comer o que a terra plantava com algum estrago, mas a natureza que nos castiga é a natureza que nos ajuda. Os predadores se refugiavam aonde? Na floresta. Se não tem floresta, não tem mais abrigo para predador. As pragas fizeram a festa. E foram dizimadas as lavouras. Sem madeira disponível como antes, ficou difícil pescar porque o peixe era a fonte de proteína mais importante ali daquela comunidade. matéria-prima para a reposição ou construção de novas embarcações, conserto ou construção, comprometida, não tem. Sold out. Acabou. E aí houve, em alguma escala ou proporção, problemas para você trazer o que era antes regular e deixou de ser. Em resumo, meus amigos, e prestem atenção nisso, porque isso explica o momento que a gente está vivendo. sobreveio a partir da escassez de recursos naturais fundamentais à vida a quebra das regras de convivência social. Usando, eu sou filho de paraibano, vou usar um ditado que eu acho que é do Nordeste, farinha pouca, meu pirão primeiro, estou numa ilha, tem um monte de gente vivendo comigo, até aqui está vivendo bem. Num dado momento, não tem o suficiente para todos. Você pode ter mil respostas a essa situação. A resposta de Páscoa foi a pior possível. Deflagrou-se um clima de terror e de disputa entre os clãs que até então viviam em harmonia para retirar o pouco que havia em favor dos seus. Não pensamos mais coletivamente, agora é cada um por si, Deus contra todos, como diz a música dos titães. O pau comeu. Isso está tudo registrado a uma sequência, uma ordem sequencial de eventos. A violência chegou até o ponto que eles ressuscitaram uma antiga tradição de seus ancestrais há muito sepultada que foi a do canibalismo. Sobreveio uma onda de violência que esgarçou esse tecido social. Vamos sair do livro do Dr. Jarrett e lembrar um incidente ocorrido há relativamente pouco tempo. eu cobri isso pela Globo News à época, vocês viram pela televisão a passagem do mais vetusto furacão dos Estados Unidos chamado Katrina. Não sei por que, mas os furacões mais devastadores da história tem nome de mulher. há que ter um significado. O único furacão já registrado no hemisfério sul bateu as portas em Santa Catarina. Chamou-se Catarina. Furacão nos Estados Unidos não é problema. Aliás, o brasileiro ia adorar furacão. Porque tem a temporada de furacão e os satélites registram a formação daquelas espirais no Atlântico Norte e aí dependendo da aproximação do furacão se pelo Caribe ou se pelo Golfo do México dependendo da velocidade do vento alerta de furacão e aí o que que acontece? Feriado, gente. Sensacional. Brasileiro ia adorar furacão. Furacão. Aí o que que acontece? É sempre ali pela costa leste. cessa visitação nos parques da Disney cessa Cabo Canaveral qualquer atividade rede hoteleira supermercado todo mundo vaza nos próximos três dias não é pra ter ninguém aqui tranca sua casa coisa e tal se vira vai pra casa de amigo vai pra outro lugar ah não tem dinheiro ok o Estado então orienta você a procurar um abrigo assim foi com o Catrino caprichosamente ele se aproxima e causa destruição na área mais pobre dos Estados Unidos no delta do Mississipi berço do blues Nova Orleans BB King nossa saudação e o que acontece em Nova Orleans o maior abrigo público chama-se Superdome não confia no que eu estou dizendo vai na internet ver o que aconteceu dentro do Superdome que é um case antropológico e sociológico adentram no Superdome 50, 60 mil pessoas elas entraram no Superdome como eu e vocês entramos aqui hoje nesse auditório com o nosso verniz civilizatório nós sabemos ser educados elegantes cordatos dar bom dia tudo bem eu sou um pouco alto vou sentar na sua frente atrapalha eu vou pegar uma aguinha lá você quer que eu traga? não é falsidade a gente aprendeu a usar o expediente da cordialidade da amizade da boa vontade porque a gente sabe que isso se volta para o bem é bom ser bom a gente aprendeu a ser bom a gente sabe usar isso até quando não somos mas convencê-lo adentram o Superdome 60 mil pessoas aproximadamente educadas trazendo seu colchonete eu gosto de ler a noite eu vou atrapalhar a senhora tudo bem aqui? ok muito bem o combinado era 3 dias é a previsão para a passagem do Catrina lá fora as casas estão fechadas depois de 3 dias voltamos para casa tomara que o Catrina tenha poupado o meu lar a minha escola meu ambiente de trabalho e aí o que aconteceu? o Catrina passou a Catrina passou eleganterma por Nova Orleans e sepultou os diques com licença as águas fétidas do Mississipi tomaram de assalto as casas não é para sair do Superdome por quê? porque você não tem para onde ir espera um pouquinho até que a água baixe até que a gente faça outra coisa aqui bom a rádio que tem maior audiência no mundo chama-se Rádio Corredor no STJ tem Rádio Corredor? tem audiência? pega bem? Rádio Corredor você está sabendo? você soube? muito bem a Rádio Corredor do Superdome começou a noticiar em caráter extraordinário o disse e me disse o buchicho era esse você viu que eles não estavam preparados para a gente ficar aqui mais tempo estão dizendo que talvez não haja comida para todos talvez a gente não dê conta esse suprimento não dê conta do que a gente vai demandar por um tempo indeterminado você viu que o cara do microfone não disse quanto tempo a gente ia ficar aqui você está vendo o guarda nacional aqui para organizar que daqui para frente vai ser tenso bom em resumo não se fie no que eu estou dizendo vai na internet revista época conseguiu descobrir duas publicitárias brasileiras todo o respeito o que elas foram fazer no Superdome eu não sei acho que na linha Turismo Aventura um trauma monumental que essas meninas registraram em função dos homicídios dos suicídios dos estupros que aconteceram no ambiente aonde a ordem as regras de convivência aos poucos deram lugar a ação de alguns que se organizaram em milícias para subtrair a dispensa não respeitar a hora certa da refeição e começar a aprontar uma quizumba dentro do Superdome caos numa palavra colapso colapsou alguém poderá dizer André você está sendo precipitado dizendo que em todo lugar onde haja escassez sobrevém a violência imagina se fosse assim no mundo no mundo onde a maioria das pessoas nem pode se dizer consumidor né ela não tem o mínimo necessário é fato eu vou dar um exemplo quando tivemos o acidente radioativo de Fukushima no Japão o governo levou uma eternidade para se aproximar das áreas sob o impacto da radiação e depois do terremoto era radiação com tremor de terra vou te dizer o nosso colega da Globo Roberto Kovali que era correspondente em Tóquio se deslocou para aquela região do Japão e acompanhou uma caravana de solidariedade um grande caminhão cheio de víveres cheio de comida em porções que chegou no lugar onde depois de uma semana dez dias o governo não tinha chegado o governo japonês foi muito criticado pela lentidão de chegar onde devia o Kovali que acompanhou uma caravana que chegou numa área de um shopping center cuja laje não se partiu e virou abrigo daquele povo todo e os japoneses quando chegaram quando chegou o caminhão isso é muito interessante daquela cultura quem quer entender a cultura nipônica tem que entender o significado da palavra honra o japonês tem como todo o povo tem suas fragilidades seus vícios todo o povo tem uma virtude do povo japonês honra então organizaram-se voluntariamente não precisa ter guarda filas é bem verdade que homens à frente mulheres atrás é bem verdade que os homens tinham direito a duas porções e a mulher um mas não houve ali violência o que que a gente vai depreender dos episódios que eu estou contando um o pentágono anualmente divulga um relatório pormenorizado sobre geopolítica a partir do fenômeno da mudança climática alguém haverá de perguntar o que que o pentágono que define as estratégias militares a presença dos estados unidos no mundo o que que a gente faz com o estado islâmico o que que a gente faz do conflito do oriente médio como é que a gente se posiciona o pentágono dá subsídios e respostas à casa branca quando ela demanda força estratégia o que que o pentágono anualmente lança um relatório sobre mudança climática porque já está acontecendo grandes migrações ou fenômenos que estão afastando ou tornando inviável a existência a permanência de grandes coletividades em certas áreas do planeta e elas vão à luta elas vão ter que buscar em outro lugar condições de subsistência isso é potencialmente perigoso porque eventualmente significa cruzar fronteiras eventualmente significa grandes migrações de pessoas dentro de um mesmo país e esse país não tem estrutura para suportar essas migrações nessa escala estamos falando portanto de qualidade de vida estamos falando de segurança geopolítica estamos falando de bem estar social pontos caros a justiça em 2004 talvez muita gente não tenha a lembrança o prêmio nobel da paz que é o mais prestigiado de todos os prêmios nobel foi entregue a uma ambientalista do quênia uma senhora negra bonita parecia um orixá da floresta assim deslumbrante doutora Wangari Matai por que que ela recebeu o prêmio foi o que meio mundo perguntou o que que uma ambientalista que fez essa ambientalista para merecer um prêmio nobel da paz o que que tem a ver paz com o meio ambiente e o presidente do comitê nobel se sentiu na obrigação de explicar por escrito não sei se vocês leram a justificativa do prêmio mas eu tenho a melhor disposição para escrever isso para vocês esta senhora vive num país que onde restaram apenas 4% das florestas é um país destroçado sem infraestrutura onde a maior parte da população não tem sequer acesso a energia elétrica e esse país destroçado pobre boa parte de sua população precisa de floresta para ter calor em casa nos meses de frio e ter a energia para cozinhar alimentos e ter proteína animal na mesa carne de caça as florestas não resistiram a isso sem floresta grandes contingentes populacionais migraram para Nairobi e outras cidades do Quênia procura de condições de vida de Malicuia chega na cidade sem emprego sem matrícula para os filhos na escola sem acesso a saúde sem lazer entretenimento sem transporte sem dinheiro sem nada grandes contingentes imaginem qual é a situação social vira um caldeirão em ebulição com repiques nas estatísticas de violência porque eu preciso levar comida para casa eu tenho que dar de comer para os meus filhos eu não quero fazer mal a ninguém mas aquele pãozinho na hora da fornada na padaria vai parar na minha mão eu vou dar o meu jeito o que fez a doutora Wangari criou um movimento chamado pesquisem isso que é interessante Green Bell Movement movimento cinturão verde eu entrevistei ela em Copenhagen ela já faleceu infelizmente mas ela foi fantástica na resolução de um projeto que só recrutou mulheres do Kenny porque as mulheres são confiáveis política pública se faz com mulher quem recebe quem recebe o cartãozinho lá do Bolsa Família preferencialmente é a mulher quem recebe a honra de ter a titularidade de um imóvel do Minha Casa Minha Vida é a mulher vai ver a quantidade de certidão de nascimento no Brasil em que na hora que você tem que nominar o pai aparece a palavra ausente ou desconhecido é um nome que causa em boa parte desses filhos abandonados um trauma e um registro difícil de superar homem não é confiável a doutora Wangari lá do Kenny do outro lado do Atlântico sabia disso recrutou mulheres pra que? planta árvore 16 milhões de árvores e esse projeto reconstituiu os ecossistemas do Kenny de tal maneira que outros países da África falaram vem cá plantar também quero não é a solução de todos os problemas o Kenny não deixou de ser um país miserável e com muitos problemas os níveis de pobreza e DH e etc continuaram os mesmos mas quem mora no Kenny num lugar que pelo menos tem água de rio tem proteína animal na floresta não precisou ter como tinha a velocidade das migrações internas na direção da cidade porque o campo se tornou hostil essa mulher com pouco fez muito ganhou o Nobel da Paz Paz ganhou o Nobel da Paz projeto de paz o que que a justiça suponho não sou da área do direito qual é o grande objetivo da justiça promover a paz a paz ambiental a paz social a paz harmonizar os conflitos pra isso existe a justiça não é possível ter a utopia da paz num mundo destroçado ambientalmente ponto não é possível vai continuar sendo utopia São Paulo semana passada alcançou semana passada não essa semana um número segunda-feira um número novo alcançou oito milhões de automóveis bom pra quem tem nem sei se é bom dois habitantes pra cada carro é algo absurdo e que gera conflito gera insatisfação por pesquisa a maior parte das pessoas que vivem em São Paulo e se declara desejosa de sair da cidade diz que o maior problema é mobilidade a cidade colapsou pelo interesse de alguns em detrimento de muitos é preciso quebrar o paradigma de que sem consumismo a roda da economia não gira falso os escravagistas há quase 200 anos afirmavam em artigos escritos no jornal do Brasil que se abolisse a escravatura a economia do Brasil não resistiria nós éramos a última república do mundo última república não último país do mundo não era uma república ainda com escravos essa é uma premissa falsa não se faz obedece sem quebrar os ovos e ele fica aqui isso é um sinal eu já estou gritando você vai me dar o microfone que funciona aí tá bom diminui o volume por favor não vai dar certo isso não se faz omelete sem quebrar os ovos é o que eu ouvia da minha avó alguém vai ficar com pena da Kodak porque ela não se preparou para as máquinas digitais eu não tenho pena alguém vai ficar com pena da Olivetti porque todos nós somos da mesma geração do ASDFG ó ó tô ligado tá todo mundo aqui teve que gastar uma grana com algo que seus filhos e seus netos não acreditam que existiu a Olivetti não acreditou no novo paradigma quebrou as gravadoras da época do vinil e depois da época do CD não se deram conta do risco que corriam a partir da disponibilidade de música por MP3 pelas redes digitais a fila anda o mundo avança é possível pensar numa economia que gera emprego e renda e produz a riqueza sem fomentar o consumismo é necessário buscar esse modelo ah e como é que fica shopping a gente quer que a classe C, D e E consuma o que ela não pode consumir pra isso acontecer dois cuidados um as classes A, B e a C emergente que tá surfando na onda do crediário leva tudo e paga em 30 vezes a gente tem o cuidado de não replicar como princípio que eu só posso ser feliz eu só posso me declarar alguém bem realizado na vida a partir da capacidade de acumular bens e posses esse é o paradigma perigoso civilizatório num planeta que é um só e onde os recursos são finitos sabendo usar não vai faltar você se locupletar de consumo do não necessário faz de você um parasita eu tenho vou fazer 49 anos eu sou da época no Rio de Janeiro isso acho que vale pro Brasil em que era o máximo você ter armário embutido na tua casa não é da época de vocês isso as pessoas diziam isso como se fosse um tunfo me mudei pra um outro lugar me mudei pra um bairro que tem cinema perto ponto de ônibus não tinha metrô aquela época cinema não tinha tv a cabo não tinha internet o povo se frequentava mais e tem armário embutido mas e daí que tem armário embutido não armário embutido um buraco onde eu vou atochar tudo que eu conseguir de roupa sapato meio o que seja e que não vai ocupar espaço na área de circulação do imóvel todo mundo queria ter armário embutido vai se mudar é menos tralha no caminhão eu não levo armário embutido eu vou pra um lugar que já tem é o máximo hoje em dia veja eu tô falando de 20 e 30 anos eu tô falando da evolução ou involução do conceito do que seja consumo do necessário bastaram 20 ou 30 anos pra gente não falar mais de armário embutido a garotada estranha armário embutido hã? falou? e o novo sonho de consumo quando você se muda para um novo ambiente eu preciso ter o meu canto e nesse meu canto eu preciso ter um ambiente pode ser um cômodo inteiro que vai guardar tudo aquilo que eu preciso ter eu vou puxar o corinho do STJ na regressiva 3, 2, 1 com o mantra vocês vão entoar juntos o mantra dessa sociedade de consumo que se sofistica na direção dos espaços que precisam ser maiores pra guardar tudo aquilo que eu julgo ser fundamental pra minha existência atenção a palavra é em inglês se eu digo isso 3, 2, 1 2 ótimo muito bem como espírito eu devo dizer que a vibração caiu agora despencou mas tudo bem vamos lá reflitam comigo o que que significa vocês estão achando graça mas vejam como num transcurso de duas ou três décadas mudou o paradigma infelizmente não em favor da sustentabilidade eu preciso de mais espaço pra deixar minhas coisas e o closet não é apenas um buraco como era o do armário embutido veja bem antes de você trazer tua tralha suas coisas há que se ter no closet alguns apetrechos fundamentais pra você poder chamar aquilo de closet o que que não pode faltar num closet hein eu sei que vocês não tem closet eu tô hipoteticamente vamos lá vou dar uma ajuda luz mas veja não é uma lâmpada pros meus alunos da PUC eu já levei uma revista de decoração que eu tive que comprar porque trazia na capa um assunto que eu achava relevante com a parte do curso em que refletimos sobre consumismo a manchete era como iluminar o seu closet e ali havia na capa três eu não conhecia essa expressão light designers ajudam você a fazer as escolhas certas eu falei eu tenho que comprar isso conhecimento nunca é demais levei pra PUC vamos refletir sobre o que é closet e o que são os light designers e como é que a gente faz projeto de iluminação no teu cafofo no lugarzinho que não é apenas um lugar pra guardar coisas acompanha onde eu quero chegar o valor que atribuímos a uma parte antes desprezada do imóvel que agora não é apenas uma parte desprezada é uma parte que passou a ter mais valor é quase um culto não estou exagerando e são luzes especiais algumas delas parecem ou remetem àqueles filmes bíblicos quando o todo poderoso resolve se comunicar com você e um feixe de luz rasga os céus e alcança você camarada pede eu quero isso mas iluminar o que senhor? minha pilha de toalhas feupudas multicoloridas de algodão egípcio mora ele e a mulher não querem ter filhos tão cedo ou mora no Rio de Janeiro por favor bota pra cá também o que que tem ali? pilha de edredom no Rio de Janeiro aí você questiona porque é eco chato e bio desagradável desculpa você fabrica edredom? você está vendendo para os amigos? por que tantos? estava barato não podia perder a chance de comprar vai que que nem comercial de seguro vai que de repente chega o pessoal sem avisar aqui em casa e está frio Rio de Janeiro você vai ter desculpa para tudo luzes só luzes não closet de verdade para ser chamado como tal precisa ter espelhos vejam o que eu conjuguei no plural um armário convencional tua casa tem que ter um ok o closet pelo menos aqueles que eu já tive o prazer intelectual porque a gente tem que conhecer para falar eu já vi coisa por aí inacreditável porque o camarada tem o espelho frontal e porque ele não é bobo sobra espaço para o lateral e eventualmente você começa a brincar de espelho na sua casa e o closet se transforma num ambiente que sintetiza e vejam eu estou dizendo isso com o maior respeito uma expressão cultural que não ajuda a gente a praticar sustentabilidade nenhum closet que eu conheço resiste a CPI do consumo consciente sem Eduardo Cunha por favor tem que ter outra outra delegação acompanhando o closet para ver de tudo que a gente guarda e acumula o que realmente a gente vai ter a coragem de dizer eu preciso disso essa invigilância nos custa caro anotem quem não conhece uma ferramenta metodológica que me ajuda na PUC e ajuda muitos professores por aí no Brasil o Instituto Acatu do Consumo Consciente em São Paulo o IDEC também em São Paulo usam essa ferramenta para disseminar consciência no ato de consumo e tangibilizar a discussão sobre consumo para não ficar uma coisa meio evangélica no sentido assim a boa nova é não consumir e ficarmos no território do subjetivo vamos tangibilizar o risco de consumirmos muito ecological footprint pegada ecológica você responde a um questionário na internet que vai perguntar entre outras coisas tem carro ou não tem se tem carro qual é o modelo que combustível usa que deslocamento costuma fazer outro pergunta boa come carne sim ou não com que frequência que tipo de carne mora onde no sentido do tamanho do apartamento da casa quantas pessoas vivem ali e quantos eletroeletrônicos você possui tudo isso vai determinar o que tudo que a gente compra em supermercado em hortifruti em shopping center em loja de varejo demanda serviços ambientais demanda água matéria-prima e energia o planeta é um sol os recursos são finitos se eu coleciono objetos eu coleciono natureza dentro de casa e é possível fazer a conta de que área do planeta o software dá essa resposta precisa estar blindada apenas e tão somente para suprir você é a primeira revelação do software com base nas respostas que área em hectares do planeta existe apenas e tão somente para lhe suprir do que você ousa chamar de necessário e mais se todos no mundo forem iguais a você quantos planetas seriam necessários para suportar uma humanidade clonada a partir do teu exemplo enquanto consumidor é ótimo para trabalhar isso com os alunos é muito interessante e pedagógico e tangibiliza essa questão eu quero passar para as perguntas vocês viram que eu falo demais é um assunto que eu gosto que eu vibro e que eu tenha clareza de que quem segue cartilha está fazendo melhor do que não seguir cartilha mas posto que a crise ambiental é grave é severa e demanda atitudes urgentes eu sugiro a vocês que pensem se o Fernando Meirelles não estava certo quando se declarou como eco chato e biodesagradável porque quando você for numa reunião de condomínio por exemplo com a ideia e o firme propósito de colaborar no limite para que naquela coletividade se avance o máximo possível na direção de um estilo mais sustentável você tem alguma dúvida que você vai incomodar? dentro de casa quando você estabelece regras eu estabeleci na minha casa orientei a minha secretária do lar dona Nádia dona Nádia eu como todo dia dois ovos quentes orgânicos quando não tem orgânico Nádia tudo bem traz o outro eu expliquei para ela tem três tipos de embalagem de ovo Nádia papelão plástico e isopor aqui em casa só entra papelão e plástico isopor eu discrimino porque o catador rejeita o isopor até é reciclável mas é um segmento muito sofisticado da indústria aqui em casa não entra ovo de caixa de isopor tudo bem dona Nádia mora em Japeri ela deve me olhar várias vezes em silêncio obsequioso com aquele olhar assim várias possibilidades dela eu queria ser médium para as vezes tentar traduzir a expressão facial em palavras ela deve olhar e falar assim esse povo da Globo é tudo doido ou então esses granfinos não tem o que fazer aí fica discriminando caixa de ovo o mundo uma dificuldade tão grande tanta coisa ele tinha que ir lá para Japeri ver o que é o povo ia disputar a tapa uma caixa de ovo de isopor eu conheço Japeri uma vez a Nádia apareceu eu não faço compras do mês a gente vai comprando assim apareceu com caixa de ovo de isopor e eu flagrei na hora que ela estava começando a fazer a divisão isso aqui é para geladeira isso aqui é para não sei o que e estava lá a caixinha eu entrei na cozinha opa aí falei Nádia se lembra daquele papo a gente faz coleta seletiva aqui em casa essa caixa de ovo não tem função ela vai parar no aterro ah seu André aquela carinha que eu queria ser médium ah sim eu falo guardou a nota fiscal não está aqui volta leva veja eu fiquei sem ovo leva a caixa ou você substitui por outra coisa com valor compatível ou traz um vale eu não quero essa caixa aqui isso é ser eco chato e biodesagradável é você praticar o que você diz não é fácil eu tenho um carro flex porque eu preciso andar de carro no Rio de Janeiro sou um motorista culpado comprei mil cilindradas que era aquele que eu achava ou acho ainda acho tem gente que diz não é o mais econômico mais econômico é um ponto não sei o que bom é um carro 1.0 da nova geração de 3 não é 3 válvulas é 3 o que cilindros do alemão 3 cilindros eu só boto etanol desde sempre há anos eu só boto etanol o etanol está mais caro eu já ouvi isso de mais um frentista paro no posto e digo álcool é tudo tudo o cara antes de pegar a bomba dois frentistas já pararam eu não os conheço ele diz assim doutor só vai perder dinheiro não é flex mistura melhor aí eu falo assim amigo muito obrigado estou registrando assim como um ato de amizade bota álcool por favor por que? o álcool também polui o álcool também gera problema mas na contabilidade das emissões de gases estufa o CO2 que sobe na queima do etanol vai ter que descer quando você plantar etanol na nova safra de cana então tem um ciclo do carbono que se resolve com menos impacto não é que não tenha menos impacto do que eu botar diesel ou gasolina entro na garagem da TV parece o salão do automóvel de Frankfurt e eu entro com o meu mil sujo eu só lavo ou peço para lavar quando a minha mulher que também é ambientalista diz assim agora chega chegamos no limite porque nem sempre a lavadora São Pedro coincide com a minha demanda de lavagem porque eu não quero lavar carro com água potável antes da crise hídrica já não tinha isso como princípio mas enfim entro na garagem da Globo com o meu mil sujo dependendo do porteiro eu tenho sempre que baixar o vidro para ouvir a mesma piada aí seu André tirando onda de pó lá em casa eu sou um vermicultor eu moro em um apartamento em Laranjeiras eu cuido de minhoca eu fiz uma matéria de uma experiência aqui de Brasília do projeto Minho Casa o projeto Minho Casa replica uma experiência da Austrália e que São Paulo do Haddad agora está enveredando que é a distribuição de caixas que vem com as minhocas e vem com primeira leva de húmus e um manual para você ser vermicultor e parte do seu lixo orgânico em vez de ir para aterro se decompor gerando churume se H4 que é metano virar húmus então as recomendações básicas do manual que a dona Nádia é a vermicultora ela no primeiro momento falou a gente não combinou isso quando o senhor me contratou eu disse para ela Nádia eu não vou te obrigar a fazer mas você não vai tocar em minhoca nenhuma que fique claro eu só quero que você faça a gestão dos resíduos se você não quiser eu faço mas era bom que fosse você apaixonadérrima pelas minhoquinhas por quê? o parte do lixo orgânico então vem no manual ela não gosta de cítricos não dê carne senão vai feder vai atrair mosca e tem lá as singularidades e o que que pode? aí a Nádia ficou falou não é possível cabelo você sabe que muitos casamentos foram desfeitos pela constância com que homens se depararam com tufos de cabelo no box não é bom conselho aqui matrimonial não dê mole deixando o seu tufo de cabelo Catrinas Catarinas no lugar errado as minhocas adoram cabelo então lá em casa todas as mulheres foram orientadas a retirar do box ou das escovas seus cabelos para dar de comer para a minhoca sensacional e a Nádia ficou internecida com o quê? poeira fez a faxina poeira da vassoura poeira do aspirador o que que eu faço com isso? não jogue fora a minhoquinha adora e aí o que que acontece? joga o lixo para a Nádia foi uma coisa espetacular e para mim também ver o que a gente chama de lixo na área da educação ambiental se diz lixo é aquilo que alguém considera sem utilidade ou serventia o que é lixo para você pode não ser para mim olha que legal para mim não é mais lixo joga na caixinha a caixinha mágica que tem um coletivo de minhocas que não recebem salário décimo terceiro férias FGTS trabalham enlouquecidamente se reproduzem a caixa de minhoca é proibida para menores porque é algo incrível a velocidade com que elas se multiplicam e o resultado é uma terra preta com cheiro de chuva aquele cheiro que quando chove desprende um odor que eu gosto cheiro de chuva a Nádia a Nádia que nunca fez isso em Japeri começou a coletar no condomínio as flores que alguns desavisados os filhos desavisados em dia das mães correndo para dar aquele presentinho furreca que é chegar no quiosco e comprar aquela flor que só resiste dois dias que a terra não tem nutriente a flor vira rapidamente um caule esse caule é desprezado no condomínio jogado fora passatempo da Nádia posso trazer mais uma pode Nádia virou pronto socorro de flores aparentemente mortas entregues por filhos desavisados maio passou aconteceu isso ela leva para casa e ressuscita as flores com o húmus da super minhoca a vizinhança toda sabe que nós temos a caixinha mágica e as flores do meu apartamento são viçosas crescem rápido e não pegam só o dia inteiro tem problemas mas a minhoca é soberana eu tento fazer o que está ao meu alcance para reduzir meu estoque ou minha contribuição para a entropia do mundo o que eu peço de vocês é que vocês fiquem antenados porque consciência é uma coisa que quando a gente adquire não esquece que nem andar de bicicleta aprendeu não desaprende eu gostaria de deixar como legado aqui dessa nossa conversa uma saudável angústia que vocês se sintam incomodados de ter a percepção no radar de cada um do que já poderia estar fazendo e não faz do que está fazendo na direção que não é a da harmonia de um projeto coletivo é um absurdo a cidade brasileira ainda ter o lixão da estrutural é um absurdo completo a gente ter essa realidade hostil numa cidade rica é algo a se prestar atenção que essa cidade não sei se mudou essa estatística tem o maior consumo de água per capita do Brasil é algo que precisa prestar atenção nisso ficar ligado nisso é um absurdo que a cidade modelo cidade projetada já tem engarrafamento tem que prestar atenção nisso então os desafios estão todo lugar tem desafio e a gente não vai alcançar o ponto desejado sem ser minimamente eco, chato ou biodesagradável porque a mudança está acontecendo a mudança é inexorável o problema não é mudar o problema é o timing da mudança quanto tempo a gente acha que a terra suporta os sinais estão aí ler os sinais é fundamental estamos sabendo reconhecer os sinais ou repetiremos os erros dos nossos ancestrais eu não quero participar disso eu tento fazer a minha parte por isso eu estou aqui e agradeço a paciência e a atenção de vocês obrigado Obrigado.